Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo sobre pandeiro sinfônico. Hoje eu mostrarei quatro formas muito utilizadas de se tocar notas articuladas nesse instrumento. A escolha de cada técnica dependerá basicamente da dinâmica e da velocidade do trecho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e se precisar, salve o vídeo para você ver depois. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.